Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais de duas mil agências da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado para atender trabalhadores que têm direito a saques das contas inativas do FGTS. Por conta do feriado de Copos Cristi, o governo antecipou o saque para o dia 10 de junho. Nesta fase, vão ser liberados os saques para os trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. No total, o volume de recursos disponibilizados já está próximo de 30 bilhões de reais. Mas o valor deve aumentar com mais essa fase. É um balanço extremamente positivo, medida adotada pelo presidente Temer. Outras informações do nosso balanço, 299 milhões de acessos à página da Caixa, 8 milhões e 700 mil downloads, 5 milhões, quase 6 milhões de trabalhadores cadastraram o seu telefone celular. Isso é uma coisa fundamental para o trabalhador, porque a Caixa encaminha mensalmente ao trabalhador o depósito feito pelo empregador, a correção promovida pela Caixa em cima dos depósitos existentes e também o saldo total das contas que o trabalhador tenha. Para a Confederação Nacional do Comércio, a liberação do dinheiro vai ajudar nas vendas. Quando a gente olhar para trás daqui a alguns anos, a gente vai lembrar que o FGTS de fato ajudou o varejo a se reerguer. Não só o FGTS, o crédito ficou mais barato, a inflação foi menor. Esses fatores juntos criaram condições favoráveis, pelo menos para alguns segmentos. A nossa expectativa daqui para o final do ano é que esse cenário de queda dos juros perdure, com isso a inflação também seja mais baixa e com isso a gente tem uma volta do principal fator para as vendas no Brasil. Esse fator mais importante para o comércio é a volta do emprego. E olha, outra notícia para quem está esperando um dinheirinho extra. Nesta quinta-feira, dia 8, a Receita Federal abre consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. O lote contempla também as restituições dos exercícios de 2008 a 2016 que deixaram a malha fina. O crédito bancário será no dia 16 de junho. Idosos, pessoas com deficiência ou com doenças graves têm prioridade no recebimento. Todos os detalhes estão em receita.fazenda.gov.br. Os postos de saúde têm disponível 10 milhões de doses de vacina contra a gripe. A campanha vai até o dia 9 de junho. Com a baixa adesão do público-alvo, o governo orientou os estados a ampliarem a vacinação nos postos de saúde para todas as faixas etárias. Muita gente aproveitou o primeiro dia e foi lá se imunizar. Nem a fila grande nesse posto de saúde em Brasília fez Irene e Natália desistirem de tomar a vacina da gripe. As duas são saudáveis e não tem nenhuma doença crônica. Mãe e filha não fazem parte do grupo que é atendido com prioridade, como idosos, profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas. A novidade de poder se vacinar de graça fez com que as duas fossem correndo para o posto de saúde. A gente vai e fica imunizada contra a gripe e isso é muito importante para nós, né? Para a população. Para mim é importante que eu tenha muitos problemas respiratórios e aí é bom ficar imunizada contra a gripe, que é um problema menos. O governo liberou para toda a população a vacina da gripe. Agora ela vai estar disponível em todos os postos de saúde até terminar o estoque, que ainda conta com 10 milhões de doses. E eu, que também não fazia parte do público-alvo da campanha, vou aproveitar e me vacinar também. O Ministério da Saúde determinou a ampliação da vacinação na última semana da campanha justamente porque ainda há muitas doses da vacina nas unidades de saúde. Como houve uma circulação pequena do vírus da gripe esse ano, as pessoas do público-alvo se vacinaram menos. Até agora, pouco mais de 40 milhões de pessoas do público-alvo se vacinou contra a gripe. O Amapá é o único estado que atingiu a meta até esse momento, com pouco mais de 95% do público-alvo vacinado. Os trabalhadores da saúde foram os que mais se vacinaram, registrando quase 85% de cobertura. De acordo com estudos, a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonia e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influência. A campanha vai até o dia 9 de junho. É necessário se prevenir e é uma oportunidade. E o Ministério da Saúde vai aumentar o repasse de recursos e ampliar o acesso a medicamentos para asma, diabetes e hipertensão. O ministro Ricardo Barros anunciou agora há pouco que 100 milhões de reais que eram usados com custeio de unidades da rede própria do programa Farmácia Popular serão realocados para estados e municípios comprarem medicamentos de atenção básica. Com essa mudança, a rede do Aqui Tem Farmácia Popular será ampliada em 18 municípios das regiões norte e nordeste do país. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento e assistência para crianças que nascem com uma má formação na boca, mais conhecido como o lábio leporino. A primeira-dama, Marcela Temer, foi conhecer como é o tratamento em um hospital público de Brasília, que atende, em média, 160 crianças por ano. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 650 crianças nascidas no Brasil tem lábio leporino, uma má formação que compromete o lábio, a gengiva e todo o céu da boca. A avó de Lohane descobriu o problema assim que ela nasceu e conta que o diagnóstico assustou no início. Eu fui lá no hospital correndo, cheguei lá no hospital, a mãe dela estava desesperada. Com apenas 11 anos, Lohane já passou por cinco cirurgias para corrigir a fissura labial. Todo mês, a menina vai com a avó ao Hospital Regional da Zanorte, em Brasília, para o tratamento. Para amenizar a rotina cansativa, Lohane gosta de brincar no parquinho do hospital. Entre uma brincadeira e outra, a menina sonha com o futuro. O cirurgião plástico do Agarram, Marconi Delmiro, explica que há tratamento para o lábio leporino e a criança pode levar uma vida normal. Após o nascimento do bebê, então a gente conduz de tal maneira que aos seis meses de idade esse lábio já seja operado. Aos dois anos de idade, no máximo, esse céu da boca já seja operado, ou seja, o palato. E, consequentemente, inicie-se o tratamento da fono, que também é um tratamento demorado, que é um segmento do tratamento cirúrgico, e a criança chegue na fase escolar já reabilitada. O Sistema Único de Saúde oferece o tratamento em 28 hospitais no país. Aqui no Hospital Regional da Zanorte, em Brasília, são operados, em média, 160 meninos e meninas com lábio leporino todos os anos. E para conferir como funciona esse trabalho, a primeira-dama, Marcela Temer, visitou o hospital e conversou com pacientes e familiares, como o Marcos, que encontrou no hospital uma chance para o filho Cauã, de três anos. A gente sabe que um tratamento desse na rede particular é muito caro. E quando a gente descobriu que tinha essa equipe aqui, a gente veio, conheceu, a gente certificou da qualidade dos profissionais, da qualidade da equipe, não apenas da medicina, mas pelo lado humano, pelo amor, o carinho que eles têm pelos pacientes, que é um diferencial muito grande no tratamento. Nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Toda a programação também está na internet. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da Manhã.